Onde vai menina, por que vai partir? Fique aqui comigo, te farei feliz Onde vai menina, a noite vai chegar Fique nos meus braços, deixa eu te amar Eu te direi que te quero Não sei viver sem teu amor Quero sentir o teu corpo Teus beijos e teu sabor Onde vai menina, que vai procurar? Te dei meu carinho Que mais posso dar? Onde vai menina, fique junto a mim Fique aqui comigo Comigo até o fim Eu te direi que te quero Não sei viver sem teu amor Quero sentir o teu corpo Teus beijos e teu sabor Onde vai menina, fique junto a mim Fique aqui comigo Fique aqui comigo Comigo até o fim Onde vai menina, que vai procurar? Te dei meu carinho Onde vai menina, que vai procurar? Que mais posso dar Onde vai menina, que mais posso dar? Onde vai menina, fique junto a mim Fique junto a mim Fique aqui comigo Fique aqui comigo Comigo até o fim Onde vai menina, que vai procurar? Onde vai menina, que vai procurar? Obrigado.